Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de cima, o inimigo, então o último episódio foi bem complicado, passar pelo dragão, tive que jogar de novo em off, porque deu uns problemas, acabei tentando gravar a próxima fase, mas deu mais problema ainda, que eu fui perceber que o peso, e o peso que eu falo é o peso dos personagens, cada personagem tem um peso, leva muito em consideração na hora de jogar em certas partes, por exemplo, o Ark tem peso 5, a Ivy tem peso 3, o Varose tem peso 5, a Halen 1 e a M1, a gente vai ter que mandar as crianças passarem por um lugar que o peso é exigido ser bem pequeno, acho que tem que ser no máximo esse 1, mas aí os pesos estavam aumentados, nossa, eu tive que fazer uma coisa do caramba aí, para poder voltar essa parte, estamos agora em uma área meio que, meio que, ai filho da puta, fica escondendo ainda, ataca minha filha, o que irrita que tem hora que o inimigo vem com tudo, vem com tudo, só que pelo menos jogando assim, negócio, eu vi que dá para você colocar, nossa, demorou para perceber isso, que dá para você mandar eles em mais de um ponto, para evitar aquela bosta que eles fazem de ficar desviando pelo caminho errado, porque eles são meio retardados, morre filha da puta, ah, isso que me irrita cara, tem hora que buga, ah, vai se fuder cara, ah, eles apertam o botão para abrir essa merda, tem inimigo que buga a vida deles, eles não morrem cara, ah, isso que é um saco também aqui ó, tá vendo essa retardada comigo, aquele bicho, se a gente não mexer com ele, ele não faz nada, ele está segurando a ponte para a gente, aí, se eu chegar perto dele, ela vai começar a atirar nele, e aí a gente vai ter que trazer alguém para fazer, ah lá, ela já virou, não faz isso minha filha, nossa, tem inimigo que é muito chato cara, A gente vai ter que buscar, Puta, morre, Tem que matar uns, uns dois bichos aqui, Ah, isso aqui bugou também, vai se fuder, Ah, acabou o espaço, Ae, é para cá que eu tenho que ir, eu não lembro, ah, tanto faz, acho que é, ah não, é para cá mesmo, deixa eu ver, cancela que eles são burros, Ah, pelo amor de Deus, tem inimigo que é de boa, mas, falei que eles são burros, tem inimigo que é de boa, mas tem inimigo que vem no gás, que nossa irrita, Ah, beleza, chegando na primeira área 6, então agora a gente vai ter que salvar o velho chato lá, que é o ferreiro, É aquela coisa, eu também não pretendo fazer a fase inteira, se eu ver que a fase vai demorar muito para a gente completar, eu divido em duas partes, É Doug, você, nós já vemos você, espere aí, cadê a ponte, beleza? Não é dessa ponte, ó, seu velho? Não, essa porra dessa ponte aqui, nossa, eu me irrito, tu vai ver que eu era, eu olho para ela, que o peso das crianças estava muito grande, Eu tenho que, tem um botão ali, que elas tem que apertar, mas antes, eu vou dar a volta, mas tem um bicho filha da puta, não, não é você não filha da puta, é outro filha da puta, É, é esse aqui, é esse aqui, é, tem um bicho também, deixa eu ver, acho que tem outro por aqui, não, não, Então eu tenho que mandar as crianças apertar aquele botão, mas você só pode mandar uma por vez, que se as duas tentarem passar, Elas arrebentam a ponte, tem que ter peso 1 para passar, o peso não altera, Acabou a borra dos itens, né? Ou, como eu falo, não altera, ou... Essa bosta aqui, cara, é um item bom, ele causa uma explosão ao seu redor, vai pra merda, cara, enxefão não presta, eu tentei usar enxefão, não prestou essa bosta, No chefão, você só pode usar, os que você tiver carregando, sai de trás dela, então, aí primeiro, eu tenho que, eu vou colocar isso pra cá, Ali precisa do peso das duas crianças, esse bicho que eu odeio, cara, odeio de ódio, Ah, filha da puta, deixa eu ver se, não, ainda não, filha da puta, ah, foi agora, É, nesse eu até perdi, então, a gente tem que mandar, pegar a gente pra cá, Ai, esse bicho desgraçado, Pronto, agora eu mando a menina, Então, as crianças estavam muito pesadas, da primeira vez que eu mandei, Taca a sua mãe, filha da puta, esquece, não toca a menina não, Ah, não posso tirar isso do lugar, Aí, velho babaca, Você está bem? Seu monstro, Você sabe o que você fez? Nós temos que sair daqui Velho engraçado do caralho, viu? Pronto, ó, Eu acho que tem alguém tentando acertar, falei, filha da puta, Eu acho que tem alguém tentando acertar, falei, filha da puta, O moleque, eu sei que ele consegue lutar, então, Tenta pegar esse negócio aí moleque, O moleque, eu sei que ele consegue lutar, então, Tenta pegar esse negócio aí moleque, Isso, moleque bom, Aproveita e já vem pra cá, Deixa eu ver, tá todo mundo aqui, E... Todas as antas se dirigem pra cá, Agora as antas se dirigem pra cá, Filha da puta, Não, tem que sair dois bichos dessa merda, Ah, nem vem pra cá, Ah, nem vem pra cá, oh, O bicho do gás, Que da puta, Tem que ir lá e garantir que o bicho não vai pegar eles, Ah, qual é? Ah, qual é? Essa porra tem que bugar, cara... Vem, camada de animal... Seu monstro, Não posso acreditar que você fez isso? Fez o que, seu babaca? Você expôs aquelas crianças ao perigo na ponte, Ha, somente eles poderiam cruzar, Você não deveria ter arriscado a vida deles, Pra salvar a minha, Então por que você não pulou no poço, seu palhaço? Se alguma coisa tivesse acontecido com o Halley, O que você faria? Mas nós estamos bem, Seu velho filha da puta, Quer dizer, eu queria ajudar o povo, Apenas como tio Ark, Halley, Amy, Vocês são muito corajosas, Apenas como a minha Elizabeth era, Halley, Amy, Por favor prometam que não farão nada perigoso por mim de novo, Não poderia suportar ver outra jovem vida perdida, Vocês precisarem de mim apesar, Eu quero ajudar, Eu também, Seu velho covarde, Halley, Amy, Doug, precisamos da habilidade de todo mundo para escapar, Vocês guardiões do portão sempre dizem a mesma coisa, Apenas como 20 anos atrás, Foda-se a sua história cara, Se você não quer contar, Ninguém vai querer ouvir também, Mesmo quando as pessoas trabalham juntas, O que aconteceu 20 anos atrás Doug? Foi antes de você nascer, Então o que a gente tem a ver com seus problemas? Minha única filha Elizabeth morreu por causa de um guardião do portão, Aposto que ela morreu porque ela fez uma decisão dela, Aí o velho otário quer culpar os outros por causa disso, Eu sei que todos temos que trabalhar juntos para sair daqui, E eu ajudarei também, Mas eu nunca esquecerei e eu perdoarei, E que que eles tem a ver com isso cara? Pô, ele mesmo falou isso, Eles nem tinham nascido, Já falei demais, Vamos lá, Certo seu velho babaca, Tipo, Cê vê né, O babaca ele quer brigar com eles, Uma coisa aconteceu com a filha dele, Antes dos meus deles nascerem, E que eu tenho certeza, Que foi decisão dela aí, Que, O que aconteceu, E agora eu tenho mais um peso morto para eu ter que cuidar, Dar umas poções de, Cadê o olho nessas coisas aí seu velho otário, Que velho trouxa perdeu vida, Quando é que ele perdeu vida? Ah, e agora uma coisa que é irritante, É que se eles estiverem separados, Não dá para usar esse martelinho, Ah, Seus mané, Por que que vocês estão aí, Fica ali perto da ponte, Pô, Vamos ver o que que tem nessa merda aqui, Já deu para ver, Que eu vou ter que usar o peso de todo mundo, Oh, Ele ficou virado para o lado, Ah, Vai se foder cara, Que saco cheio desses negócios cara, A vida dele se trava, Ah, Eu sou, Eu, Eu, Vou, A gente vai dar para a puta, Vai menina, Soco, Ah, Vai tomar no cu, Já de cheiro, Tá, E aí, 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 É tem um bicho filha da puta vindo ali. Eita aí filha da puta. Deixa eu ter que vir ver se não tem nem bicho aqui. Geralmente tem. Sai daí sua babaca. Ah eu tenho que mandar alguém aqui pra... É isso ai, ninguém vai ficar por você não. Você é um velho babaca. Travessa logo essa bosta ai. Ah te catar. Nunca tem espaço com ele. Ah é daqui? Não é bosta. Nossa mas que... Cara... Muito irritante isso. Olha, vê se já é seguro. É, já é seguro. Eu não posso mandar eles, dar um comando neles todos uma vez. Tem que mandar um de cada vez porque eu... Se eu der o comando em todo mundo o velho otaro sai dali. E ai ele... A ponte fecha de novo. É... Aqui eu já posso mandar todo mundo porque essa aqui é a área segura. Eu preciso só de um aqui. Vai moleque, você é mais útil que os outros. Eu preciso apertar o botão. E ai... Eu preciso apertar o botão. E ai... E ai... Eles vão... Se junta aos outros ali... Beleza aqui é uma área segura, sei que estou muito longe do final porque a gente ainda tem que achar a chave que toda vez que a gente encontra um chefão a gente tem que usar uma chave, eles sempre ficam posicionados no ângulo péssimo, a gente tem que mandar ele dar duas voltas deixa eu ver se não tem um bicho delasado, vai se fuder cara, essa porra fica bugando a vida deles nossa tem um bicho que fica com a vida cheia nossa já vi que eu tenho que morre, não é legal quando essa merda está soltando essa porra, essa famaça, ele não dá para atingir essa bosta ah, é sério não acredito nisso não sei como eu atravessei ali filha da puta, morre eu atravessei ali e ela não, e ai ela caiu filha da puta morre o bicho que não morre tinha que morrer se fudeu, a gente jogou ele ali de cima e ele morreu para o mesmo jeito tacar a mãe pela puta é, pior que a gente tem que depois fazer todo mundo passar para essa área ah, arquivo é pra merda cara ele nunca tem espaço olha só a bomba aqui, confunde o inimigo, pode ficar qualquer um ai cadê o velho otário o pior que eu só troquei de lugar com ele é, mas é uma bomba deixa eu ver se aqui colocar a vida bugada não ah, beleza deu para perceber então que se bugar a vida deles eu posso remessar eles lá para baixo seus pais pronto, agora eu só tenho que fazer a brilhante tarefa de trazer eles em segurança acho que pelo canto aqui é mais seguro ah, algum filho da puta apareceu como o bicho está longe ele desaparece até achando que o bicho saia dali ainda eles tem dois negócios que faz diferença é a velocidade deles é a velocidade deles a velocidade deles e o peso e o fato das crianças serem leves elas vão ser úteis beleza só mandar elas para lá só tem que matar qualquer puta sai daqui filha da puta já sai dando um dano na gente é isso aí corre, corre, corre todo mundo não sei porque tem aquele espacinho ali já vem todo mundo para cá ah, vai ter história aqui tem história que a gente não pode mexer em ninguém essa ponte parece podemos cruzar, deixa isso para gente eu vou também estamos contando com vocês dois grande por favor, não façam isso vai te catar velho otário nós ficaremos bem, seu babaca ah, meio pobre esse velho chato geralmente, pô despenca esse velho aí é menos um para me encher o saco estou nem ligando para ele sinceramente, eu não spoto gente que nem esse velho otário eu tenho que ver aqui acho que foi bugado aquela outra parte ali que eu peguei e passei pela barra e aí a retalhada que ficou e caiu agora eu vou mandar o garoto primeiro porque ele pode se defender porque ele pode se defender vou mandar a menina logo em seguida espera ele passar os dois não podem passar ao mesmo tempo se eles passarem ao mesmo tempo a ponte não suporta pronto a grade parou de se mover apertando no botão vocês podem se mexer agora certo, vamos voltar agora não, sua zanta pô eu tanto evitar isso eu não sei se vocês retardaram fazer isso cala aí, M não, novamente mais crianças morrendo foi sua ordem que fez isso agora você vai... o que você vai fazer? vou mandar você tomar no rabo, velho babaca procurar por eles mas é claro que nós vamos por que você não diz alguma coisa? Doug, agora é na hora para isso seu velho otário não temos que nos apressar eu acho que você está certo é, seu otário ah, também criança burra deixa eu dar os comandos me acorde Ralei, você está bem? ah sim, eu acho que sim grande você não está machucado? eu estou bem que bom nós não estamos fáceis de problema ah, eu estou assustado não se preocupe eu protegerei você não importa o que ah, é sério que eu vou ter que jogar com ele nossa porra já está perto sai fora, filha da puta você também toma, 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 toma morre o moleque lesado por que ele não atira no bicho? cara vai para merda eles tem que estar colados no no essa bica apareceu moleque acerta essa bosta para de apare... pô Rita, cara parece um bicho a cada dois pass que a gente dá ae, a chave tá até um problema abaixou aquela porra ali não ah, vai te foder eu não estava nem perto cara ué o que nós faremos agora? é que os outros virão eu vou esperar até eles virem ah, beleza, então era isso pô, vê pô aquela merda da ponte eu fiz tudo e a ponte não subiu acho que eu escutei o grid de a rally vamos lá tem que defender esse velho otário que não sabe se defender sozinho corre ainda mais ah, os dois mané já chegaram ae, então vem pra cá nada legal que a bosta do bicho vai sair quando os tartaruga passando vamos ver vamos checar a área nada puta pareceu nada puta acertando nada puta acertando deixa eu ver o que foi isso que a gente pegou ai restaura hp quando descansa eu não sei se quando descansa deve ser se a gente ficar parado ou se... pô o bicho desgraçado ele passa correndo de um jeito é pareceu que dois otários não tomar dano eu poderia mandar eles ali por baixo mais dano isso é isso ah vai destruir cara tipo, é muito irritante isso aqui cara é o bicho já aparece e a gente toma dano assim ele dá ataque deixa eu ver, acho que aqui ele já ta no andar essa não é olha aí hein é o tio Ark vocês estão bem? é, fantástico, vamos lá preciso de dois otários aqui dois otários apareçam aqui primeiro temos que... isso dois otários, esperem ai ele ta fechado agora ta aberto crianças venham pra cá rápido não é que... pô eu não fiz isso ah é sério ufa eu achei que os dois otários ali iam cair no negócio porque eu pensei que ia dar o comando pra eles irem você fez um grande trabalho tem que proteger ele se orgulhou de você ravei e mais vai lá, todo mundo pro mesmo canto agora não, tem que dar ordem nos dois senão eles vão cair ainda até que tem um bicho babaca vindo vem cá seu cachorro vem cá pedaço de merda agora eu preciso ver pra onde eu vou mandá-los pra cá será que tem problema largar isso ali? caminha pra cá ah, eles estão tudo juntos acho que não tem problema deixar eles abrir as crianças já... cara, eu queria saber como é que ela caiu lá naquele outro andar se... filho da puta se ela... ah, isso aí queria saber como é que caiu se a gente... aqui ó, eu tô andando ó ele não cai ok agora você tem vergonha não, seu velho otário é, esse velho otário aí fica atacando os jovens ele vai ter vergonha de ter que ser defendido por dois jovens e ainda ficar enchendo o saco deles todo mundo não me siga eu não consigo andar em linha reta não, o velho ainda é lerdo ainda todo mundo fica esperando ele ah, minha filha tô falando que o velho é lerdo aí você vai ficar de lerdez também todo mundo pra cá isso quer dizer que a próxima hora vai ser do chefe então estou tão feliz que vocês estão seguros tão preocupados estamos bem você é um velho babaca sim, seu otário quer dizer... é... não foi nada vocês devem estar assustados do pobre crianças não realmente sabíamos que a Ark viria isso é certo vocês podem dizer que estavam assustados sabiam? vocês não tem que fazer o que eles dizem sabiam? eu não me importo de fazer o que a Ark pede seu babaca se há uma coisa que eu posso fazer eu quero fazer então por favor não fique bravo com o tio Ark porque é você que está sendo o otário aqui seu velho otário por isso que ele tem o nome de dogio ou de otário é... eu acho que sim também ralho aí vamos todos trabalhar juntos e sair daqui onde que está atrapalhando aqui esse velho acho que é aqui é eu vou dar um dar uma salvada mas quem será que vai aparecer? vai ser o... Floresta do... é... é... fábrica do pane qual o nome da fase? não pretendia fazer a fase inteira não mas já que chegamos um chefão quem será que vai ser? vai ser um daqueles dois de novo? não... é um careca novo caramba é o Mega Man velho você não é mal sabia disso? você quem construiu esse lugar eu deixo cima eu prefiro ser chamado pelo meu nome obrigado se você não dizer pra falar pra ele que é Falken seu ignorante e sim eu construí eu devo lhe contar que eu não não tive o prazer de ter um um velho pra comer olha lá olha como é que você fala isso aqui apesar dos palavrões ainda é um negócio de família não fale desse jeito sobre o Doug ele só queria sair com a parte maionese eu acho que eu já escutei esse nome antes ai lá vem um velho otário se meter no que não é da conta dele então você é Falken? ah como você sabe meu nome? nunca esquecerei isso nem depois de 20 anos 20 anos? agora eu lembro havia aquele plug que não funcionou e não foi apenas o plug também? hahaha eu vou matar você viu? é o velho otário que fez cagada e fica de frescura você realmente achou que poderia me ferir? impertinente ora seu Doug pra trás seu velho otário o que? eu cuidarei disso na meio que eu deixo ele fugir pô já deixou dois deles fugirem sem chance Doug Doug por favor deixa nos fazer nosso trabalho é apenas ficar no caminho? é até quem fez tá entendendo hein véi entende com um lutador de verdade pra variar lixo humano vamo lá megaman Sério? esse bicho de novo? ah, pelo amor de Deus ah não ah odeio isso cara Pô, eu não sei quando é que eu... A gente não é rápido pra alcançar aí Ah, toma, otário Fala, rainha garra Não achou que seria assim, né? Tudo bem Parece como eu posso ter subestimado você Não se mexa Mais um que vai fugir Brincaria com você depois... Tá, tá, por agora Vai, Mega Man, velho Sinto muito, não pude derrotar Falcon É, apenas uma coisa que você... É bom que você esteja seguro Mas eu ainda não perdoarei os guardiões do portão Vai tomar seu rabo, velho Apenas odeio ver jovens morrer, isso é tudo Ah, e eles não são jovens Aí você fica enchendo o saco dele ainda, seu rabaco E você é mais jovem do que eu, é isso? Obrigado, eu acho Apenas vamos lá Ah, meu filho, você nunca tem espaço O que é isso aqui? Explode... Ah, é uma mina O que é que eu acho Vamos ver o que a gente pegou Ah, defende contra veneno Acho que é equipar com a gente Eu acho que... Eu acho que eu tenho que mandar eles virem pra cá Ah... Ah, não precisa Então é só sair fora É legal que as saídas não tem sentido É pra encerrar essa parte A gente tem que ir pro trem e falar com todo mundo As coisas parecem ficando mais perigosas Se eu nunca visse eles novamente Eu não acho que eu viveria Aquele me surpreendeu Eu nunca pensei que eu veria Falcon novamente Você pode fazer upgrade das suas armas pra nível 1 agora Ah, pelo menos uma coisa útil esse velho vai ser Será que dá pra melhorar de todo mundo Ou só dos dois? Ah, dá pra melhorar de todo mundo Ah, não, mas tem que usar aquele cristal Ah, mas... Dá... Menininho pode lutar O velho também tem que melhorar Sei lá quando é que o velho otário vai tá sozinho Vamos ver como é que tá as coisas de produção Ah, nem a menininha não dá, pô Ah, o Van Rose já melhorou bastante Ele tava com menos 40 Menininha menos 7 Você ficar num ponto de cristal E ficar saindo os bichos Você fica matando Depois a cada dois bichos eu acho É, diminui um desse Melhora um desses status aí Negativos Nossa, o velho é um filho da puta muito grande Bem, agora a gente sai e aí vai concluir essa parte É que você perguntou Uma vez que nós fomos pro Dungeon Não podemos voltar É, eu já fiz Fiz na sua frente, minha filha Melhori até as suas armas Mais um pedaço Concluímos a fábrica da babaquice Então é isso aí, meu povo Se visse o porquê que eu fiquei tão irritado jogando essa bosta dessa fase aí É porque praticamente pra jogar ela aí Só gravar o vídeo dela Eu tive que refazer a fase anterior Aquela fase gigantesca lá do fogo Eu tive que refazer tudo Porque tinha dado um problema com o peso das crianças Que precisaria ali pra salvar o velho irritante E esse velho já me irrita desde o início do jogo Então ainda tem que salvar ele Eu preferia dar uma bica na cara dele E jogar ele em cima desse penhasco aqui Mas infelizmente a gente tem que ser herói E tem que salvar todo mundo, né Até os pés no saco Mas é isso aí, meu povo Então concluímos esse episódio Eu não achei que a gente ia conseguir concluir aí Essa fase de um vídeo só Mas salvamos o velho na fábrica do pânico E enfrentamos o Mega Man Falkney Eu vou chamar ele de Mega Man careca Se você reparar bem o desenho dele Ele tem uma armadura igual do Mega Man Assim com um canhão na mão Não precisa nem discutir isso Ele matou a filha do velho aí E provavelmente porque ela estava fazendo alguma coisa Por algum guardião Ela tomou a decisão e provavelmente foi morta E aí esse velho mané Quer culpar os guardiões Por causa de uma coisa que a filha dele fez E porque o Bundamore não foi o bastante para salvar Foi bom bastante para salvar aí A filha dele Mas é isso aí, meu povo Esse aí foi o episódio de cima Eu acho que eu já estou começando a pegar o jeito de como eu vou fazer Como é que eu vou jogar isso aí em jogo direito Então no próximo episódio partimos aí Para a próxima área aí Então até lá Tudo de bom E fui E aí E aí